Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedo um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo sem antes deixar sua curtidinha pra ajudar a amiga aqui, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo pra caso, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. Se você é nova aqui, tá chegando aqui agora, nunca me viu, seja muito bem-vindo. É uma honra e um prazer ter vocês aqui também. E bora lá pra mais um vídeo. Bora! Bom, gente, hoje é quinta-feira. Como vocês viram aí no título do vídeo, vou montar uma cesta de chocolate. Já tem um vídeo aqui no canal assim, então vou deixar linkado aqui em cima pra caso, se você não viu, você vê que é bem legal. Pra quem quer montar, às vezes não tem ideia, e aí eu também não sou muito assim de montar cesta de chocolate, cesta de café da manhã, essas coisas, mas eu gosto sempre de inventar, incrementar. E é isso, né, gente? É assim que fica legal e que dá certo. É, comprei algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês. Lá na minha empresa a gente tá brincando de amigo chocolate, que é final do ano agora, então a gente gosta de participar, presentear quem a gente gosta. Então estamos brincando de amigo chocolate, vai ser amanhã. E eu já comprei tudo pra poder enfeitar a minha cesta, tá bom? Então vou mostrar pra vocês, vou enfeitar junto com vocês, espero que vocês gostem, que dê ideia também aí pra vocês, caso qualquer dia vocês precisam fazer, já vão saber mais ou menos tirar uma ideia daqui, né? Então bora lá. Bom, meus amores, coloquei as coisas todas aqui em cima, tudo que eu comprei do meu amigo chocolate. E aí como eu tô gravando um pouquinho pra vocês, claro que eu gosto muito que vocês façam parte desses momentos, né, que eu participo, das coisas que eu faço. Vocês sabem que eu sempre tô gravando tudo que eu faço aqui pra vocês, então vou fazer a minha cesta de chocolate, claro, não podia deixar vocês de fora, né? Então bora lá. Na empresa a gente tá brincando de amigo chocolate, e aí cada um vai dar, né, o que gosta, o que acha legal. Tem pessoas que dão só chocolate, tem pessoas que gostam de colocar uma coisinha a mais, um agrado a mais, e eu sou um tipo dessas pessoas, né? Eu sempre gosto de fazer bastante coisa pra ficar bem legal, a pessoa gostar. E também eu recebo, a maioria das coisas que eu recebo eu gosto muito, não tenho do que reclamar, então bora lá. Comprei essa cesta aqui, eu achei ela bem bonita, e ela vem com essa tampa. Essa cesta, gente, eu comprei ela, porque eu acho assim, que a pessoa que eu tirei, no caso, vai usar a cesta como lembrancinha depois, então a pessoa sempre que vê, vai lembrar de mim, né? Então é um negócio bem legal que a gente pode fazer aí. Normalmente a gente sempre dava daquela cesta de palha, né, gente? Só que aí, esse ano eu quis mudar um pouquinho. Como ano passado eu ganhei aquela ali, ó, deixa eu dar o zoom aqui. Eu ganhei aquela ali, gente, cheia de chocolate, eu gostei muito da ideia, e esse ano resolvi também fazer igual. E aí eu comprei essa daqui, toda desenhada, ó. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar a tampa assim, e aí eu vou encher aqui de chocolate. E o que você comprou? Vamos lá, então, vou mostrar pra vocês. Esse chocolate é muito gostoso, espero que a pessoa que eu tirei goste, porque eu gostei muito. É... Comprei essa caixinha de avelã. Gente, eu não vou falar o preço, porque eu acho que fica meio chatinho assim, ainda mais se a pessoa que eu tirei assistir. Assisti uma barra de suflê, suflar, suflê. Comprei três barras de alpino. Gente, eu particularmente amo alpino, espero que a pessoa que eu tirei também goste, porque eu acho muito gostoso. Então, aqui tem três barras de alpino, uma de suflê e duas de láquia. Comprei dois negocinhos desse, tipo o Fini, ele não é o Fini, da marca Fini, mas é igual, gente, ó. Esses são coloridinhos, esses daqui são de morango comum. Comprei esses dois, comprei um pacote de amendoim, comprei tubinho. Esses daqui são aqueles canudinhos recheados, que eu sempre tô comprando aqui pra casa pra tomar com sorvete e às vezes comer puro. Eu acho muito gostoso, essa marca também não tem do que reclamar, porque eu acho muito gostosa. Comprei de trufa e chocolate. Comprei uma caixa de bombom da Nestlé. Comprei um pacotinho desse aqui de bolinho, da Balduco, de chocolate. Comprei Cooks, esse pacotinho aqui de Cooks da Balduco também, que é uma marca muito boa. Comprei esse pãozinho aqui de mel. Que é também da Balduco. Comprei uma caixa de bis. E comprei, gente, peraí, comprei quatro trufas da Cacau Show. Muito de trufa, ainda mais da Cacau Show, de maracujá. Então, claro que eu fui lá e comprei da Cacau Show. E, por último, comprei esse copo aqui, que eu acho que também é uma coisinha que a pessoa vai gostar muito. E aí fica como lembrancinha depois. A pessoa sempre vai lembrar de quem foi que ganhou. E aí eu comprei também esse copo aqui. Ele é de vidro com essa tampinha amarela. Muito lindo, né, gente? Então a pessoa vai ganhar, além do chocolate, dois presentinhos. Vocês gostariam, gente, de ganhar esses mimos? Se eu tivesse tirado vocês e vocês ganharem. Vocês iriam gostar? Deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês gostariam de ganhar essa cesta. Eu ia comprar um saco, gente, só que eu tenho aquele saco ali. Eu ganhei ele faz um tempo, junto com as minhas toalhas decoradas aqui. Eu ia comprar um saquinho, só que aí eu testei e coube. Então eu vou usar esse saco aqui que eu já tenho. E vou usar também essa fitinha aqui, que é aquela que vira lacinho. Então agora vamos montar a nossa cesta. E, claro, eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Então bora lá. Bom, vamos começar então. Coloquei a cesta aqui e aí eu vou tentando organizar aqui mais ou menos. E aí a gente vai vendo como vai ficar. E aí se ficar apertado ou qualquer coisa que não ficar legal, a gente tira e monta de novo. Então bora lá. Vou colocar aqui em pé a caixa da Nestlé. Gente, eu ia tirar os bombons, só que eu acho que fica tão bonito assim com a caixa. E também ocupa já um pouco de espaço pra não precisar ficar sobrando espaço aqui na cesta, né? Então eu vou colocar aqui a caixa de bombom. Acho que eu vou colocar as barras assim, ó, em pé. Vou colocar esses dois pacotinhos de fina aqui do lado. Esse de disquete aqui. Vou colocar essas caixinhas aqui. Vou colocar esse amendoim aqui atrás. Vou colocar, gente, acho que vai ficar legal essas trufas aqui dentro, né? Pra não ficar vazio. Ó que legal que ficou. E vai combinar com a tampinha, que é amarela também, ó. Então vou colocar aqui. Acho que eu vou deixar isso aqui, gente, na parte da frente, né? Que aí a pessoa já vê que tem um presentinho aqui pra ela. Vou colocar as caixinhas aqui. Vocês estão vendo que é bem facinho, né, gente? Montar. Não é difícil. A gente só vai encaixando, vai organizando. Vou colocar esse bis em pé aqui. E vou colocar esses biscoitinhos aqui pra preencher esses lugares que ficou meio vago. E pronto, gente. Nossa cesta está pronta. Gi, e a tampa? Vamos pôr a tampa aonde? Aqui, ó. Que aí fica em pézinho. Olha que legal. Eu vou pegar a câmera pra mostrar pra vocês. Olha, gente, foi muito fácil montar. Foi bem rápido, vocês viram? Coube tudo, encaixou tudo aqui. E eu esqueci de uma coisa, de pôr o plástico. Acho que era pra ter colocado antes de encher, pra ficar mais fácil pra eu pôr. Mas vou tentar colocar agora. E ficou assim, ó. Agora eu vou colocar o plástico. E aí eu já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Pronto, gente. Já coloquei o plástico aqui. E agora é só a gente fazer um laço aqui, ó. Essa fitinha eu já tenho faz um tempo. Então não precisei comprar também. E vai super combinar, porque na sexta tem várias coisas amarelinha, ó. Dourada. Esse lacinho, ele é bem facinho de... De montar, ó. Ele vem assim. Aí você vai aqui embaixo, ó. Onde tem um... Gente, não reparem minha unha, tá? Porque esses dias eu tava muito nervosa. Comi toda a unha. Mas vou fazer ela e deixar crescer de novo. Então ignorem, tá? Aí, ó. Achou aqui as duas fitinhas. Você vai só puxar aqui, ó. Puxou. Formou o laço. Olha que lindo. Então, a gente vai amarrar aqui na nossa cesta. Bom, gente. Então, minha cesta ficou assim. Olha que linda. Ela ficou bem pesadinha. O laço ficou um pouquinho tortinho aqui. Mas depois eu vou chegar ele mais pro meio aqui. O saquinho. E vou centralizar tudo certinho. Pra ficar bem bonitinho. E vou arrumar esses negócios aqui também. Pra não ficar assim, ó. Mas ficou bem pesadinho. Ficou bem recheado. E aí, gente? Vocês gostariam de receber uma cesta dessa? Me falem aqui nos comentários. Se vocês iam ficar felizes. Eu iria amar, gente. Ganhar uma cesta dessa. Bem recheada. Bem pesada. E eu espero que a pessoa que eu tirei goste. Porque eu fiz com muito carinho. E é isso, gente. E aí? Foi fácil, não foi? Montar essa cesta? Me falem aqui nos comentários. Então, vou só centralizar esse lacinho aqui. E aí eu já volto pra conversar um pouquinho com vocês. Tá bom? E aí, gente? O que vocês acharam? Gostaram? Ficou bem bonitinho, né? Ficou legal. Gostei muito. Já coloquei lá na sacolinha, ó. Tá lá atrás. Embrulhei bastante. Pro meu amigo chocolate não ver. Então, eu gostei muito do resultado. Comprei aqueles, assim... Comprei aqueles fanfãozinhos rosa pra colocar em volta. Depois que eu pensei, eu poderia ter comprado amarelo, né? Pra combinar com o laço. Mas já foi. E coloquei também outro saco, que é cheio de coraçãozinho. Que eu acho que ficou mais legal. Ficou mais bonitinho. E eu amei o resultado. Espero que a pessoa que eu tirei também goste. E aí? Já fiz essa perguntinha pra vocês, mas vou fazer de novo. Você gostaria de ganhar uma cesta de chocolate dessa? E tá bem pesado, hein, gente? Acho que a pessoa que ganhou vai gostar. Então é isso, meus amores. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado da ideia, né? Foi bem facinho. Vocês viram. Espero que a pessoa tenha gostado. Que vocês também. Deixa aqui nos comentários se você gostou. Se você achou legal. Se não. Se ficou feio. Sei lá. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Então é isso, meus amores. Num próximo vídeo que eu voltar aqui. Eu venho pra mostrar pra vocês o que é que eu ganhei. Né? Com certeza é chocolate. Mas não sei como vai vir. Não sei se vai ser mais simplesinho. Ou se vai ser mais enfeitadinho. Não importa. Do jeito que vier. Eu vou gostar muito. Porque eu sei que tudo que a pessoa dá é com carinho, né? Então eu espero muito que a pessoa que tenha me tirado tenha gostado de ter me tirado. Porque eu gostei muito da pessoa que eu tirei. No próximo vídeo eu mostro pra vocês um pouquinho. Que eu vou tentar gravar lá na hora, né? Que a gente for presentear. Vou tentar gravar um pouquinho pra vocês. Então no próximo vídeo vocês vão ver aí eu entregando a minha cesta pro meu amigo chocolate lá da empresa. Vou mostrar também quem me tirou. O que que foi que eu ganhei. Então fica pro próximo vídeo. E não esqueça de acompanhar o próximo vídeo, tá bom? Não vai embora antes de deixar sua curtidinha. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo. Pra caso, se você não me segue, me siga lá. Que eu sempre estou por lá. Então, meus amores. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.